As imagens foram divulgadas agora pela polícia. Gustavo Mendes está de camisa preta, ao lado de um rapaz de azul. Eles conversam na calçada. De repente, chega um outro homem de roupa branca, atravessa a rua e vai ao encontro do humorista. Eles conversam por 20 segundos. Depois, o suspeito se afasta, vai até um bueiro, pega algumas pedras e vai na direção do artista, que vê o movimento e parte para o confronto, mas é atingido com uma pedrada no rosto. Ele chega a cair, se levanta, mas é atingido novamente. Veja de novo. Gustavo Mendes é atingido com duas pedradas, se levanta e corre atrás do agressor. Na semana passada, o humorista chegou a dar entrevistas, dizendo que havia sido atacado por três pessoas, dois homens e uma mulher, e que o caso se tratava de uma tentativa de assalto. Eu fui a um pub, aqui em Juiz de Fora, cidade onde eu moro, e por volta das 12 da manhã, quando eu estava indo embora, fui pegar um carro de aplicativo e atravessei a rua, porque o carro não tem que dar a volta. E aí vieram dois assaltantes e uma mulher, junto deles. Para a polícia, a história não é bem assim. A hipótese de tentativa de assalto alegada pelo humorista foi afastada. De acordo com a investigação, o suspeito teria discutido com Gustavo Mendes antes de atacá-lo. Então, o crime não seria de roubo, e sim, lesão corporal. Na verdade, o Gustavo teve uma animosidade com o agressor minutos antes, logo após o agressor retorna ao local, e eles têm uma nova discussão. O agressor, não satisfeito, pega duas pedras e acerta a cabeça do Gustavo. O caso foi em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A polícia busca novas imagens para dar andamento às investigações e também entender o motivo do ataque. O suspeito já foi identificado, mas ainda não foi preso. Ele deve responder por agressão. Com o rosto cheio de hematomas, Gustavo Mendes se pronunciou nas redes sociais. Reiterou que sofreu, sim, agressões e foi vítima de uma tentativa de assalto. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores mesmo. É onde a vítima tem que provar que está com a verdade, está com a razão. Ele ainda pede para que o suspeito se apresente e conte o motivo das agressões. Traga esse cara público, já que já sabem quem é, traga o cara e pergunta qual foi a situação. Se não foi tentativa de assalto, o que foi? O que poderia ter sido? Segundo a polícia, se comprovado que Gustavo Mendes mentiu, alegando ter sido vítima de um assalto, ele pode responder pelo crime de denúncia caluniosa. O mesmo ocorreu em dezembro do ano passado com o ator Tiago Rodrigues, no Rio de Janeiro. O artista disse que havia sido espancado por ladrões em um assalto. Na saída da delegacia, ele falou com a imprensa e confirmou sua versão. Devido ao tipo de lesão que foi, eu lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações. Mas após a investigação, foi descoberto que a história é outra. Imagens de uma câmera mostram que, na verdade, Tiago caiu sozinho e se machucou. Um casal que viu tudo diz que o ator se feriu sozinho ao cair e bater a cabeça no chão. Nada do artista foi levado. Tiago disse depois que pouco se lembrava do que havia acontecido.